Que o que me focava era aquele cartão de crédito do Santander. Na sua visão, eu continuo juntando dinheirinho pra fazer a negociação? Ou eu dou algum lance e faço parcelas? Muito boa, muito boa pergunta. Então vamos lá, ó. Você está numa negociação, o banco tá negociando com você. O que ele tá fazendo? Ele faz uma proposta absurda, fica te cobrando e isso gera uma ansiedade em você. E você, ah, eu vou parcelar aqui e pelo menos ele não me cobra. Isso é esperado que seja assim. Quando você não conseguiu mais pagar, isso faz, sei lá, dois meses, três meses, quatro meses. Eu não sei quanto tempo faz. O que acontece? Durante esses dois meses, durante esse período, o banco vai tentar fazer com você um refinanciamento. Porque o que ele pode fazer? Ele pode pegar todo esse juro que ele incluiu nesse último contrato e colocar mais em cima. Então esse é o sonho do banco. Saiba disso. O reparcelamento, no teu caso específico. Isso aqui não é de maneira geral, eu tô falando da Tuane. No teu caso específico, esse reparcelamento vai ser muito pior pra você. Então, no teu caso específico, Tuane, não é uma regra geral. Isso aqui é no teu caso específico. Você tem que ver lá como que foi a origem daquela, da dívida. Ah, você tá falando que é 4 mil, eu acredito em você. Era 4 mil que era a tua origem da dívida. Então você tem que juntar esses 4 mil pra fazer essa quitação. Você vai no teu ritmo que vai acontecer. Como é que você vai saber disso? Resultado econômico, resultado financeiro, pra você começar a ter esse dinheirinho e tal, ele vai sobrar. Beleza. No momento que você sobrar, você entra em contato com o banco e fala, olha, eu quero quitar a minha dívida lá, que era de 4 mil reais. Aí mais um jurinho de 1%, sei lá, alguma coisa assim. E eles vão aceitar. Você não vai sugerir um valor aleatório, você vai sugerir o valor da tua dívida inicial, mais um jurinho, talvez 1%, talvez alguma coisa assim. Eu posso até te ajudar na época e falar, olha, eu tenho minha proposta aqui é 4 mil ou 4,200 ou 4,400. Essa é minha proposta. Por quê? Porque eu tô pagando a minha dívida e ainda tô te pagando um jurinho, cara. E o banco aceita na hora. Então, mantenha a sua vida centrada com a consistência. Organiza a sua vida financeira na tua carteira de valor. E no momento que você tiver o dinheiro, você quita. Antes disso, nenhum reparcelamento vai ser bom pra você. Aí eu vou te dar agora a exceção. Aconteceu 3 vezes dentro da mentoria já. Antes de fazer reparcelamento, 3 mentorandos conseguiram. Não tava conseguindo pagar, não tava conseguindo pagar, vamos fazer o reparcelamento. Vamos fazer o reparcelamento, mas vamos fazer o reparcelamento como? Da minha dívida inicial em X vezes. A minha dívida inicial era 4 mil, então eu vou fazer lá em 10 vezes de 400 reais. Pode ser que isso aconteça. Vai acontecer no teu caso? As chances são enormes que não. Porque já teve esse reparcelamento. Já teve esse outro contrato. Por isso que eu tô falando no teu caso específico, Tuani. Porque isso aqui é situação a situação. No teu caso específico, a melhor alternativa é você juntar esse valor e ir lá e dar uma oferta específica. Daqui 6 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 12 meses, não sei. Em algum momento, dá a oferta específica e fazer essa quitação dessa forma, tá? Tem várias estratégias, mas essa é a mais indicada pra você. Te ajuda em mais alguma coisa? Não. Por enquanto, era só isso mesmo. Eu vou continuar a centrada nessa estratégia. Porque a gente aprende táticas melhores de lidar com as nossas finanças. Quando eu entrei, eu estava numa situação de sufocamento com as dívidas. Principalmente, né? A minha situação com cartão de crédito. Fizeram uma bola de neve lá e eu só tava aceitando o que o banco empurrava. Tinha a noção que o banco tava me oferecendo. Era só ganhando a parte deles. Só tendo lucros em cima de mim, sabe? Eu não tinha a noção, eu não tinha essa mentalidade. E eu fui aprendendo muito sobre essa mentoria. E como fazer a organização financeira. Como fazer, ter a mentalidade de ter um investimento. De fazer investimentos. De criar uma carteira de investimentos. Fazer mais rendas. Procurar ter gastos melhores, né? Procurar desconto. Não ficar pagando tantos juros. Então, isso pra mim foi, assim, de grande mania. E há de continuar. Porque fala-se de mentalidade. Fala-se de consistência. Fala-se... Isso não é só nas finanças. Fazer sim no nosso dia a dia, sabe? Só assim, pra mim, tá sendo de grande exemplo, sabe? Eu precisava mesmo ter alguma coisa assim que me instigasse. Pra ter um pouco de evolução também pro pessoal. Que bom, que bom. Fico muito feliz de que você teve essa percepção de maneira geral. Muito feliz. Realmente, eu fico... É isso que eu quero, né? Eu sei que mudar de mentalidade, mudar hábitos, é uma coisa que acaba levando um certo tempo. Mas como que leva um certo tempo, né? Isso aí é até interessante da gente sempre frisar, né? Como é que leva um certo tempo? Leva um certo tempo fazendo. Fala, não, é que fazer mudanças demora. A gente até leva um tempo pra se adaptar. Mas, não é, leva um tempo pra se adaptar e eu continuo fazendo o que eu já sempre fazia. Que demora, mudança demora. E eu continuo fazendo o que eu já fazia. Não, demora sim, mas eu estou fazendo algo diferente do que eu vinha fazendo, né? E eu acho que isso que você falou da mentalidade, mudar. Então, o raciocínio completo, eu sei que é difícil de fazer essa mudança. Mas, de maneira assistida, com o plano, com a consistência, com tudo isso. Acaba sendo mais fácil, né? Eu gostei dessa imagem que você tem, né? Isso aqui é uma percepção sua e eu fiquei... Acho que tá pra esse momento, ela é muito, muito, muito boa mesmo, né? Mas a minha pergunta pra você agora é a seguinte, assim... Você entendeu o que é ser superavitário. É uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta, independentemente de quanto gasta. Pra isso, a gente tem que fazer uma distinção entre resultado econômico, uma distinção do resultado econômico para o resultado financeiro. A gente trabalha com planejamento, planejamento do resultado econômico, planejamento do resultado financeiro. A gente tem instrumentos de consistência pra conseguir, não só por causa do resultado econômico financeiro, porque um é apuração mensal, outro é apuração semanal, mas a gente tem os instrumentos da consistência pra poder lidar com os estímulos de marketing, pra poder lidar com a competição por mais renda, pra poder lidar com as ansiedades que fazem parte da nossa vida humana, né? Normal, a consistência, ela nos ajuda nesse sentido. Então, você teve um panorama geral de como é que funcionam as finanças superavitárias. E a minha pergunta pra você, hoje, você é uma superavitária? Você é uma pessoa superavitária? Você entrou nesse espírito? Hoje eu sou. E eu não me via com essa mentalidade que eu tenho hoje. E sempre procurando produzir mais e mais pra ter liberdade financeira. E isso é um dos objetivos. Perfeito. Muito bom. Muito bom, então, Tuani. Muito obrigado. Muito obrigado. Esses 90 dias foram realmente muito intensos aí pra você. Eu espero que você continue. Espero que você conte comigo. Espero que você mantenha a consistência. Eu espero que o seu 2024, com isso que você fez nos últimos três meses, eu espero que o seu 2024 seja totalmente diferente. Seja muito melhor, muito mais próspero, muito mais abundante, muito mais de desenvolvimento, de crescimento pra você e pra sua família. Eu espero mesmo que isso que você plantou agora, que comece a colher nos próximos meses, nos próximos meses, pra sempre agora, né? Pra sempre. Agora é colher sempre. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Então, eu fico muito feliz que você tenha tido essa confiança, que você tenha tido a persistência, né? A capacidade de se engajar com os processos aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz que isso tenha acontecido, tá? Muito obrigado. Conte comigo e eu fico à sua disposição. Eu que agradeço pela paciência, pelo carinho, pelo jeito que você explica tão minuciosamente. Nossa, é assim, uma super aula, assim, que você dá um download, assim, instantâneo, sabe? Eu deixo aqui o meu parabéns pra você pelo seu trabalho. Desejo um feliz 2024 pra você e sua família e toda a sua equipe. E continue com esse trabalho que você está ajudando muita gente com esse trabalho que você está desempenhando. Olha, está de parabéns. Precisamos de pessoas assim no mundo. Tchau, tchau.